Oi, gente, tudo bem? No Domingão da Collab de hoje, trouxemos algumas propostas de maquiagem de passarela. Já vou começar esse vídeo reclamando que eu não tenho nem roupa pra pensar nesse tipo de evento, que são os Fashion Weeks, e eu escolhi fazer do New York Fashion Week da marca Patibum, junto com a linha Bruna Tavares, mas assim, gente, na minha cabeça, eu ia ter todos os produtos utilizados e, na verdade, eu não tenho quase nada. Vou deixar passando aqui algumas imagens do que eu vi desse desfile, né, de fotos, assim, mas confesso que foi meio desanimador, porque quando eu penso em desfile, em passarela, eu já imagino aquelas coisas bem pá, sabe, bem diferentonas, e não, tá cada vez mais normal, cada vez mais rosto limpo, bem pouquinho de cor, essas que eu mostrei pra vocês são as mais coloridas que eu vi desse desfile usando os produtos da Bruna Tavares, e aí eu vou tentar reproduzir aqui um pouquinho da mistura disso tudo, colocar um pouquinho de cor nesses olhos, e vamos ver o que vai dar. Vou começar hidratando a pele com este hidratante aqui, o BT Marble. Esse barulho que vocês estão escutando no fundo, gente, é o Bruno jogando. Eu resolvi gravar no mesmo lugar que ele tá, e é isso, vamos ter barulho de tiro no fundo do jogo, quer dizer, no fundo do vídeo. Eu vi que em muitas modelos a pele foi feita só com o corretivo, que foi o BT Skin Plus, se eu não me engano esse é o nome, mas eu não tenho, eu só tenho o Multicover antigão, e antes de passar o Multicover eu vou de BT Skin, que também foi usada, tá, nas modelos, mas só quis fazer esse comentário que muitas conseguiram construir a pele pra ficar com esse aspecto mais de leve, só com o corretivo. Essa base não vai ficar atrás, apesar dela ser pigmentada, ela deixa um aspecto leve na pele. Só não sei se a cor vai dar muito certa, porque eu estou mantendo um certo bronze aqui, e eu acho que ela é mais clara, mas já vamos descobrir. A pigmentação dessa base é incrível, e ela entrega uma cobertura de leve a média. Aparentemente deu a cor, ficou bem bonita, principalmente com o hidratante de baixo, achei que deu um casamento perfeito, e olha, gente, até meu cabelo pintou, porque eu vim com a esponjinha, e olha como essa base, ela realmente é pigmentada, pigmentou até no meu cabelo. E agora eu vou passar aqui o BT Multicover, só um pouquinho no cantinho aqui dos olhos, pra ficar um pontinho de luz, deixa eu enxergar isso direitinho, não vou exagerar, até porque são texturas diferentes, esse aqui ele é mais grosso, ele é mais reboco, e eu tô com uma pele mais leve, pelo menos essa é a intenção, igual eu falei, né, as peles que foram construídas nas modelos eram bem mais leves, então eu não vou aqui fazer ao contrário. Mas eu vou passar um pouquinho aqui também no nariz, pra dar aquela iluminadinha, aqui, e um pouquinho no queixo. Acho que eu vou fazer um pouquinho aqui, né, porque não. Tá. O que eu sempre faço, porém em menos quantidade, e vou esfumar todo esse corretivo. Como eu não quero que esse corretivo saia daqui, que ele se expanda, eu vou dar batidinhas só no lugar aonde eu apliquei, tá vendo? Se não eu vou subir demais e vai expandir a área, eu quero ele só concentrado nessas regiões que eu apliquei. E eu deixo sempre os olhos por último, pra dar uma concentradinha maior no produto, e ficar com um pouquinho mais de cobertura. O BT Plush foi um produto muito utilizado, não nessa cor que é a que eu tenho, que é a Bela, mas ele foi bem utilizado, e eu vou fazer um pouquinho das minhas bochechas, do meu blush, com ele. Ele é bem pigmentado, então eu vou dar uma pingadinha, assim, duas, e vou esfumar. Eu vou esfumar com um pincel, esse aqui que eu gosto bastante dele, da Nina, com a mão bem levinha, e depois eu venho com a esponjinha, pra esfumar um pouco mais e tirar um pouco dessa pigmentação. Talvez uma bolinha só, uma encostadinha só, fosse suficiente. Se ficar muito aqui, eu já uso esse mesmo do pincel pro lado de cá, a gente dá um jeitinho. Mas olha o poder que é esse bonitinho aqui, esse chuchuzinho. Eu não sei se eu falei que ele esfuma muito bem, mas olha, com um pouquinho só que eu esfumei, e esse pincel também é ótimo pra isso, já tá bem bonito, talvez aí esteja um pouco mais intenso, porque eu tô com um monte de luz virada na minha cara, apesar de não parecer, tá fazendo essa sombra imensa aqui. Eu estou tentando melhorar. E assim, pessoalmente ele tá bem bonitinho, e depois conforme a gente coloca o pó em cima, tudo ele vai dar uma sentada. Eu vou deixar assim mesmo, e vou fazer o outro lado. Não vou nem passar a espondinha em cima, que eu gostei de como ele tá. Eu vou vir com um pouquinho de contorno, vai ser esse aqui, o Tropicoco da RK, só na região da minha testa, porque eu tô com o cabelo pra trás, então eu prefiro. Mas o restante do rosto eu não vou passar, pra deixar essa pegada mais natural, mais fresh mesmo. É realmente de levinho, só pra tirar a marcação de onde acaba a minha base, e onde começa o meu cabelo, sabe? Vou vir com o iluminadorzinho da Nina Secrets, porque eu também não tenho o da BT, mas eu vou fazer só essa região do nariz, porque eu achei que aqui, ó, na bochecha já tá bem bonito, misturou o efeito do hidratante iluminador, com o próprio, com a própria base, com o blush em si, eu acho que já tá bem bonito assim, vou passar só um pouquinho aqui no nariz, e no centrinho do rosto. Já vou aproveitar e vou iluminar aqui abaixo também, da sobrancelha, já que estou com o iluminador em mãos, não é mesmo? Por que não? E é isso aí. Já tô me sentindo uma palhaça, porque não tenho pó de BT. Gente, eu quis gravar um vídeo de BT, mas eu não tenho nada de BT. Olha que maravilha! Passei uma camada bem generosa de pó, do jeito que eu gosto, mas eu acho que vocês conseguem ver que o glow continua. Então eu só matifiquei mesmo, pra tirar aquela sensação do produto cremoso, até porque precisa ali, né, nesse momento de passarela, muitas luzes, suor, troca de roupa, você precisa garantir a durabilidade da sua maquiagem, e não a transferência nas roupas, enfim. É isso que eu quero dizer pra vocês, que a pele continua belíssima, impecável, mesmo com pó. Outra categoria pra passar vergonha, porque não tem o gelzinho de sobrancelha BT, e eu corrigi com lápis, simplesinho, porque o meu de BT também acabou. Mas são produtos incríveis, e que deixaram um ótimo resultado. Tcharam! Essa foi a minha proposta de olho. Tá um pouquinho borrado de máscara de cílios, mas depois a gente conserta, vou esperar ela secar bem. E assim, talvez eu tenha perdido um pouco a mão, exagerado um pouco no rosa, mas quem nunca, não é mesmo? E eu utilizei o BT Velvet Pink, eu queria muito ter o Tia Rose, mas na época que eu comprei os meus BT Velvet, ele vivia esgotado, e eu acabei deixando de lado. Eu acredito que com ele ficaria um pouco melhor esse resultado, porque muitos maquiadores apostaram no BT Shimmer Blush nos olhos. E aí eu trouxe essa pegadinha dele aqui, eu não tenho, aí eu usei esse blush aqui da Dalla, o Universal, porque eu acho que ele lembra bem um dos tons, e eu gostei dessa misturinha, né? Do BT Velvet com o blush por cima, e eu deixei a parte de baixo livre, e apliquei bastante máscara de cílios, até demais, que borrei a pálpebra. E pra dar uma clareadinha a mais aqui na transição, eu usei pó, achei genial. As outras maquiagens que eu vi, elas estavam usando os tons mais neutros da BT Transition, mas como não tenho, resolvi trazer aqui uma colorida mesmo, que é o que eu tenho, que é o que eu gosto, que eu acho que fica bem legal, diferentão, e vamos para esse passo a passo, porque ele é bem rápido e não tem muito segredo, não. Aqui o segredo está na quantidade que você vai aplicar do BT Velvet, isso aqui já é mais do que suficiente, deixa eu fechar ele aqui antes que eu faça a meleca, e o ideal é você não deixar encostar logo de cara no seu côncavo, você primeiro começar a espalhar essa sombra, peguei um pincel de esfumar bem pequenininho, você primeiro espalha ela aqui na sua pálpebra, e depois com o que sobrar, você começa a subir para o côncavo, para não fazer muita bagunça, porque ela é uma sombra, ela vai dançar, porque ela é líquida, ela é cremosa, e pode dar ruim, então primeiro aqui embaixo, depois você vai subindo. Outra coisa é que eu respeitei o formato, do meu olho, eu não puxei um gatinho, eu não fiz nada, deixei ele redondinho assim, e aí eu começo a subir esse côncavo, eu gosto de fazer essa parte mais de olho aberto, para eu ir comparando, ver até onde eu fui, para eu não invadir, não ficar diferente, sabe? Pigmentei a cor, vou tirar o excesso, estou com papel, para ninguém julgar mais a minha toalhinha, vou tirar bem o excesso desse pincel aqui no papel, e aí sim eu vou fazer o esfumado, para quê? Para deixar mais leve aqui em cima, concentra mais embaixo, e em cima eu deixo mais leve, e aí com o pincel mais limpinho, a gente vem esfumando essa bordinha. Meu único truque e segredinho dessa maquiagem vem agora, eu peguei um pincel bem grande assim, de esfumar, e venho no pó, certo? Não vou tirar tanto o excesso desse pó, porque eu quero vir aqui em cima, já pegando até na sobrancelha, para deixar esse tom do rosa aqui, pertinho da sobrancelha, bem clarinho, para ficar bem perfeita essa transição. Então esse basicamente é o meu segredo dessa maquiagem. E agora com um pincelzinho simples, língua de gato, de aplicação de sombra, a gente vem com o blush por cima desse BT Velvet, selando e colocando essa corzinha que a gente quer de rosa com brilho. Como essa maquiagem não tem cílios postiços, eu vou caprichar bastante na máscara, que adivinhem só, não é da Bruna, é da Francine Elke. Para os lábios eu estou bem em dúvida do que eu vou usar, estou em dúvida entre o Mariana, ó, e o Gabriela. Eu acho que o Mariana vai ficar melhor, mas, pelo que eu me lembro, o meu Mariana, ele ficava mais arrocheado. Vamos ver, eu vou começar com o contorno, dependendo de como ficar, eu paro contornando o mesmo lábio e aplico um gloss, mas acho que vai ficar bom, né? Vamos testar, vamos testar. E esse foi o resultado da minha maquiagem, confesso que eu não gostei desse batom, ficou um negócio muito gritante, aqui no que eu estou vendo na tela parece que está mais marrom, mas pessoalmente está um pouquinho mais rosado, porém, ainda assim, não casou, não deu legal, mas também não quero tirar, que a outra opção também não vai ficar muito legal, e eu não quero passar só um gloss, enfim, esse foi, então, o conjunto da obra da minha maquiagem, inspirada no Fashion Week de Nova York. Comenta aqui o que você achou, e eu vou deixar o link das meninas aqui embaixo, para a gente ver as propostas delas de maquiagem para desfile, que eu quero muito, muito ver, porque, confesso que a minha, eu não gostei, quero ver o que elas trouxeram para a gente. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!